A Tarte de Cozida à Portuguesa Olá, eu sou a Neuza, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer uma receita de aproveitamentos de cozida à portuguesa, a tarte de cozida à portuguesa. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 600 gramas de farinha de trigo tipo 55 sem fermento, 180 gramas de manteiga à temperatura ambiente, 170 ml de caldo cozido morno, 2 ovos, sal, farinha para polvilhar, 360 gramas de carnes do cozido, 240 gramas de enchidos do cozido, 300 gramas de covos do cozido, 200 gramas de nabos e cenouras do cozido, 1 ovo para pincelar, papel vegetal e pílico aderente. Na bancada, coloque a farinha. e a manteiga. Mexa muito bem, até que a farinha fique bem misturada com a manteiga. Faça um buraco no centro, coloque os 2 ovos, umas pedrinhas de sal e o caldo do cozido. Amasso muito bem, até que a massa fique homogénea e descole da bancada. Se quiserem, podem fazer este processo numa batedeira com varinhas de amassar ou numa máquina de fazer pão. depois da massa pronta, corte-a ao meio e faça duas bolas iguais. Envolva cada bola em película aderente e reserve no frigorífico durante 30 minutos. coloque todos os ingredientes do cozido com a faca até que fiquem pedacinhos pequenos. Reserve as carnes numa tigela e os legumes noutra. Su summarize do smartphone, Nogue-nogue oweit mais timo com as coisas que vão mostrar as Underdormais. Fui aLYMP, A torta de pane à sa , com a sua spikes e sente- Se tem portattedua. Já a primeira veia aí. Fui a forma inclusiva é o Power de Panache, Coloque a panela e coloque a panela e coloque a panela e coloque a panela e coloque a panela. Passados os 30 minutos, polvilhe a bancada com farinha. Coloque uma bola de massa no centro. Polvilhe ligeiramente com farinha e estenda com o rolo da massa, de forma que fique uma base maior que a tarteira. Enrole a massa no rolo. E desenrole sobre uma tarteira com 32 cm de diâmetro, fundo amovível e forrada com papel vegetal. Forre muito bem a tarteira com a massa. Polvilhe novamente a bancada com um pouco de farinha. E no centro coloque a outra bola de massa. Estenda a massa com o rolo até que fique uma base maior que a tarteira. Enrole a base no rolo. E reserve. Na tarteira, coloque metade das carnes cortadas, por cima os legumes, e, por fim, as restantes carnes. Por cima da tarte, desenrole a última base da massa, de forma que fique bem centrada. Enrole a borda das duas massas, de forma a selar a tarte. Pique ligeiramente a tarte com um garfo. Parta o ovo por uma tigela e mexa-o com um garfo. Pincele a tarte com o ovo batido. Leve ao forno pré-aquecido nos 130ºC e deixe cozer durante uma hora e 30 minutos. Depois da tarte cozida, retire-a e sirva de imediato. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal e partilhar com os amigos. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E aí